Meninas, chegou a hora de vocês dormirem. Que coisa feia, Nina. Não pode chorar. Você já brincou muito hoje. Sua amiguinha está dormindo aqui em casa, mas você precisa dormir. E ela também. Brincar, brincar, brincar. Não, 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 Nina. Já falei que não. Agora é hora de dormir. Vamos trocar essa roupinha? Pessoal, hoje a amiguinha veio dormir na casa da Nina. Mas a Nina não quer dormir. Mas criança não pode dormir muito tarde. E ela é um bebezinho. Se vocês gostam de vídeos com a Nina, não esqueçam de dar um like. Olha só como elas estão agitadas. Nina, fica deitadinha aqui que a sua caminha vai ser essa. E aqui do seu ladinho vai ficar a sua amiguinha. Ai, 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 ai. Será que elas vão acalmar? Ai, ai, ai. Eu espero que elas se acalmem. Eu vou preparar uma mamadeira para vocês, mas vamos trocar de roupa. A Bruninha, a amiguinha da Nina, vai colocar esse lindo pijama. Um pijama rosinha, bem fofinho. E a Nina vai colocar esse pijaminha branco com cachorrinhos. Vamos trocar a roupinha, meninas? Pronto, Nina. Pessoal, olha como a Nina está agitada. Eu espero que ela fique mais calma depois da mamadeira. Agora chegou a sua vez, Bruninha. Ai, que linda que a Bruninha ficou, pessoal. Meninas, agora eu vou lá na cozinha preparar a mamadeira. Eu vou mostrar para o pessoal, então fiquem bem quietinhas. Eu vou preparar as mamadeiras das minhas babies no liquidificador. E eu vou fazer uma vitamina de cenoura com laranja. Aqui eu tenho as mamadeiras com leite. E eu vou colocar aqui dentro. Vou colocar um pedacinho de cenoura e espremer um pouquinho de laranja. Uau! Ficou pronto! Pronto! Prontinho! Agora eu vou levar para as minhas babies. Ah, não, Nina. Não acredito que você saiu da sua cama e foi para a cama da Bruninha. Eu não falei que não está mais na hora de brincar? Olha, eu trouxe as mamadeiras. E eu preparei uma vitamina de laranja com cenoura. Vamos voltar para a sua caminha, Nina. Vamos lá, Nina. Vamos beber tudo. Nina, se você não tomar a sua vitamina antes de dormir, amanhã você não vai brincar no parque. Vai, toma tudinho, porque amanhã você vai brincar no parque e precisa estar bem forte, bem alimentada. Muito bem! Até que enfim, pessoal. Ela me deu um pouquinho de trabalho, mas bebeu toda a vitamina. Deixa eu limpar a sua boquinha. Vamos lá. Vamos lá. E agora sim, pode dormir. E fica quietinha para eu poder dar uma madeira para a Bruninha. Bruninha é mais obediente e ela também gosta de tomar vitamina. Não falei, pessoal? A Bruninha tomou tudo. Que coisa feia, Nina. Voltei e vi que você me enganou. Olha, se você não dormir, você vai ficar de castigo. Não vai poder ir para o parquinho amanhã. Ou mesmo, vamos dormir, Nina. Agora sim, eu vou apagar a luz e confio em vocês. Uau, amiguinhos. Até que enfim, elas dormiram. Uau, amiguinhos. Uau, amiguinhos. Uau, amiguinhos.